Ah, tipo brindar e tomar vinho assim, com a taça trocada? Ah, escovar o dente com a escova trocada é muito romântico. Escovar a língua também, né? Não tem língua aqui. Quando foi a vez de Gus Kay, o casal mais lindo do Brasil, o Gustavo segurou a Kay, né? Porque a escova pesada tava balançando muito. Então ele bem segurou na cinturinha dela. E a Vivian amou, super emocionada, falando que bonitinho, ele segurando ela. O Bruno também de Lucas elogiou bastante esse casal. Deu até entender que eles estão bem fortíssimos aqui fora. Então pode ser até uma dica, porque a Kay é esperta, se liga até nos mínimos detalhes. E eles elogiaram bastante lá o casal Kay e Gustavo. Comenta aí o que você achou e fique ligadinhos que já já tem mais pra vocês da ação da Oral-B. Escovação, tem comes e bebes. Agora tá sendo a vez da Aline. E já já tem mais. Então fique ligados, não saiam daí. Olha aí! Tchau! E aí E aí E aí E aí